Caros alunos, vamos trabalhar com inequações. Quando trabalhamos com equações, nós pensamos em uma balança de dois pratos. Era uma igualdade entre os valores contidos em cada um dos pratos. Agora, as inequações, que é o tema desta aula, nós vamos pensar que é uma desigualdade. Então, aquela balança não estaria mais igual, estaria em desequilíbrio. Então, vamos falar aqui em equações, são desigualdades. Ele sugere o seguinte exercício. Descreva, se possível, os elementos que satisfazem as desigualdades. E classifique os conjuntos obtidos como finito, infinito ou vazio. Mas, antes disso, vamos fazer uma comparação. 3 e 2. Não posso falar, como a balança de dois pratos em equilíbrio, que 3 é igual a 2. Notem, 3 objetos não é igual a 2 objetos. Então, eu tenho aqui uma desigualdade. Vou falar que o 3 é maior do que 2. Então, na desigualdade, vou falar que um número é maior do que o outro, ou o número é menor do que o outro. Não é isso? E se algum aluno tenha dificuldade de pensar assim, ah, mas esse símbolo é de maior ou de menor? Então, a comparação tem que sempre de um número para o outro. 3. Imagina eu colocar uma bolinha aqui. Do lado do símbolo maior, coloquei uma bolinha maior. Do lado do símbolo menor, coloquei uma bolinha menor. Então, quem está voltado para a bolinha maior e não é o 3? Então, 3 é maior do que o número que está voltado para a bolinha menor. Então, olha lá, 3 é maior do que o 2. Caso tenha dúvida sobre o símbolo, pergunte. O número está voltado para que lado? Para qual bolinha? Se ele estiver voltado para a bolinha maior, então, ele é maior do que o outro. Poderia ser também, 2, está voltado para a bolinha menor, 2 é menor do que o 3. Vamos para a pergunta, então. Conjunto e o universo é igual aos inteiros. Então, se o universo é igual aos inteiros, eu estou preocupado só com os números inteiros. Eu vou trabalhar apenas com eles. Eu vou falar assim que o x é um número maior e tem um tracinho embaixo, do lado dele. Então, esse tracinho significa igual. Então, o x é um número maior ou igual a menos 3. Então, eu quero escrever, descrever, na realidade, quais são os números que são maiores ou iguais a menos 3. Vamos pensar aqui em uma reta numérica. Tem o zero, que é a origem, 1, 2, 3, não é isso? Sempre a direita do zero. Quanto mais distante do zero, maior é o número. E a esquerda são os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. A esquerda do zero aqui, quanto mais distante tiver os números do zero, menor ele é. Então, por exemplo, menos 4 é menor que menos 1, ele está mais distante do zero. Mas voltando ao nosso problema. O x é um número que tem que ser maior ou igual a menos 3. Então, o menos 3 está aqui. Quais são os números maiores ou iguais a menos 3? Então, no ponto positivo, do lado negativo, se eu for caminhar para o lado do zero, todos eles são maiores do que menos 3. E depois do zero, qualquer número que estiver na frente do zero também é maior do que menos 3. Posso pensar aqui, seguindo essa seta amarela, todos os números na frente da bolinha vermelhinha ali, são maiores que menos 3. Então, vamos descrever os números da seguinte forma. Conjunto, sempre entre chaves, menos 3, porque quer saber maior ou igual a menos 3. Então, menos 3 faz parte do conjunto. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai para o infinito. Lembrando que são apenas números inteiros. Se esse conjunto é um conjunto infinito, não para de aparecer números, o que eu vou imaginar? Ele é um conjunto infinito. Por que o conjunto infinito? Notem, ele só teve um começo, foi aumentando, aumentando e não tem fim. Qualquer número inteiro que eu imaginar lá na frente, mil, mil e dez, um milhão e vinte, é maior do que o menos 3. Agora, o conjunto dos números naturais. Se o universo é igual aos naturais, estou preocupado apenas com os números naturais. Os números naturais começam aonde? Começam no zero, está crescendo, aumentando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, os números que me preocupam agora, que eu quero trabalhar apenas os naturais. Está lá o x, ele tem que ser menor do que 3. Então, eu quero saber quais são os números naturais menores do que o 3. Notem que não tem o símbolo de igual, é apenas menor do que 3. Voltando à nossa reta numérica. Então, o 3 está aqui. Quais seriam os números menores do que 3? Lembrando que os naturais começam no zero. Então, notem, os números que eu posso usar, apenas que estão nesse intervalo amarelo. Tem que ser menor do que 3, então, 3 não faz parte do conjunto. Então, quais são os números 2, 1 e 0? Então, vamos descrever esses números. Olha lá. Ah, uma outra informação importante. A hora que eu vou escrever o conjunto, tem que começar sempre do menor para o maior. Então, quem faz parte desse conjunto? Zero, 1 e 2. Então, 0, 1 e 2 são números naturais menores do que o 3. Notem que eu tenho o início do conjunto, que é o zero, e tenho o fim do conjunto, que é o 2. Então, eu posso falar que isso é um conjunto finito. Conjunto, o universo é os naturais, novamente. Então, o x tem que ser menor que o zero. Então, o conjunto é os naturais. Lembrando que os naturais começam no zero, 1, 2, 3. Ele quer números que são menores do que o zero e pertencem ao conjunto dos naturais. Voltando à nossa reta numérica. Nosso zero está aqui. Ele está perguntando quais são os números menores do que o zero e pertencem ao conjunto dos naturais. Não existe, porque os naturais começam no zero. Então, não tem nenhum número natural menor do que zero. Só que não existe esse número. Vou falar que esse conjunto é um conjunto vazio. Não tem como escrever esse conjunto. Não tem elementos para isso. Olha lá. Esse conjunto é um conjunto vazio. Muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima aula.